A hora esporte volta a falar de Montevideo acompanhando as coisas da seleção brasileira. Hoje é um dia um pouco triste para o selecionado brasileiro, porque o zagueiro Nino, com forte lesão e entorte de joelho esquerdo, que preocupa muito o jogador como departamento médico da CBF, está deixando Montevideo. Segue viagem para o Rio de Janeiro, se apresentando ou hoje à tarde ou amanhã, terça-feira, para o departamento médico do Fluminense para iniciar um tratamento mais forte. O jogador deve ficar parado cerca de 15 dias sem jogar pelo time do Fluminense. E fica uma preocupação para que ele entre em forma para a grande final da Libertadores diante do Boca Rúnior no dia 21 de novembro no Rio de Janeiro. Acho que vai dar, tem tempo para isso, para a sua recuperação. Quem está feliz da vida aqui em Montevideo, é o outro lado da medalha, é o zagueiro Gabriel Magalhães, autor do Golden Pate diante o time da Venezuela. E ele fala para os amigos do Hall a respeito de jogar com dois novos laterais, entre aspas, dois meninos, Ian Couto pela direita e Carlos Augusto pela esquerda. Se há uma preocupação para com isso, o Nintento que os jogadores estão no ponto certo para vestir a camisa da seleção brasileira. Diga aí, Gabriel Magalhães. O mais importante é que nós temos uma boa comunicação dentro de campo, sabemos da qualidade que eles têm. porque todos estão aqui na seleção brasileira, todos são capazes de jogar e jogar bem. Então, a gente, independente de quem jogar, de quem estiver em campo, eu acho que com certeza sabe do que tem que fazer. O treinador está passando isso para nós e acredito que não vai ser um problema. A seleção brasileira treina por volta de 16h30 no estado centenário, faz o reconhecimento, depois a entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz e provavelmente com Casimiro, que será o capitão da seleção na partida de amanhã contra a Celeste Olímpica. Jogo pesado para o Brasil, mas um bom teste para dizer se temos ou não temos condições de continuar com esse trabalho de Fernando Diniz, do seu grupo de jogadores, para as eliminatórias da Copa do Mundo. Direto de Montevideo, repórter Osiris Nadal, especial e exclusivo para World Sport.